Segunda, dia de eleições em Santa Bárbara. Meus amigos, conto convosco. Votem em António Vidal. Conto com o voto de todos. Juntos, vamos construir no futuro. Agora. Olá, olá. O meu nome é Paula Montemocro. Deve saber, aliás. E eu vim aqui distribuir uns perfetezinhos da minha campanha. Votem Santa Bárbara. Segunda-feira, na TVI.